Salve galera, aqui é Rodrigo Ragabashi em mais um Comentando o RPG, é um quadro aqui no canal em que eu teço comentários sobre algum livro que eu esteja lendo e atualmente eu estou lendo e traduzindo o suplemento Anarco o da quinta edição de Vampiro a Máscara Então, esta é a quinta parte que eu estou fazendo, vamos começar a mais comentários. Quem já viu nos anteriores ou quem também não viu, fique sabendo que o livro Anarco é dividido em sete partes a introdução, a noite dos soltos, os clãs livres, clãs traidores, o ministério, algoritmo de resposta e camadas de conhecimento Se você quiser ver uma rápida sinopse que eu fiz sobre cada um desses sete, procura o segundo vídeo dessa sequência que eu estou fazendo de comentários que você vai ver lá que eu comento um pouco mais sobre cada um deles Mas nesta quinta parte eu estou dando continuidade aos meus comentários sobre a segunda parte do livro que é a Noites dos Soltos, que são vários relatos sobre os vários ambientes e cenários dos anarcos ao redor do mundo Já fiz vários outros, já comentei sobre o cenário da França, sobre o cenário dos Estados Livres da Califórnia Também já comentei, bom, só vocês vendo que eu não estou lembrando agora Sem perder muito tempo, vamos a mais três hoje Quem quiser ver os anteriores, acompanhe aí na descrição do vídeo que está o link de cada um deles e vocês poderão conferir Então vamos ao primeiro relato desta noite E o primeiro, o título é Camine Entre Nós Esse relato é bem pequenininho, mas ele apresenta uma conversa entre a Di Que anteriormente foi a personagem de um relato que apresentou a guia de sangue para os Estados Livres Anárcos Ela mesma apresentou esse guia, é um material bem interessante E essa conversa dela com a Freya, que é uma sangue fraco aparentemente recém abraçada Como eu disse, a conversa é curta e se trata de uma discussão entre elas sobre o estilo de se vestir dos vampiros É interessante, pois se coloca numa rápida conversa o clássico estilo gótico e um estilo mais alucinado de se vestir Que pode ou não atrair a atenção indesejada O comentário entre elas é bem interessante, é curtinho, mas vale a pena conferir a visão delas dessa forma de se vestir O segundo relato é, o título é Iluminação no Sangue Esse relato retrata notícias de televisão sobre um atentado na área de Friedrichshain Desculpa se eu não falei errado, mas eu não conheço o alemão Que é uma área em Berlim, na Alemanha Onde ocorreram várias mortes e comentários E também ocorre comentários de um anarco recém saído da Camarila E que teria sido um arconte Basicamente é o seguinte, são recortes de notícias e relatos da polícia sobre esse atentado que ocorreu em Berlim E entre esses recortes tem um anarco não identificado fazendo comentários sobre esse evento E que aparentemente ele teria sido um arconte da Camarila Inicialmente, nesse relato, é apresentada uma entrevista com um socorrista Que estava no local desse atentado Em que ele relata que teria havido um confronto entre gangues Mas com grande violência, além do comum registrado na cidade É bem interessante a entrevista e mostra o quanto as pessoas ficaram impressionadas Com o que encontraram no local Em um segundo momento desse relato É mostrado uma notícia Que relata a polícia confirmando 24 mortes nesse atentado Assim como vários feridos E que estes foram hospitalizados por causas que variavam de overdose de drogas a anemia aguda A polícia de Berlim atribuiu muito da violência do atentado Aos efeitos de uma nova droga sintética de nome sangue Que causou um aumento da agressão como um de seus efeitos colaterais Ou seja, a polícia tentando dizer que foi isso que causou essa excessividade de violência no atentado Porém, foi registrado a presença de corpos antigos nos arredores do local do incidente Fazendo com que perdesse a credibilidade da narrativa da droga sintética E caracterizando uma séria quebra da máscara Pois os cadáveres estavam em estado avançado de putrefação E dentro de celas de contenção Num terceiro momento É apresentado um comentário que foi feito no Facebook Por um transeunte que passava no momento do atentado E que revela a confirmação da quebra da máscara Pois ele relata ter visto, junto com outras pessoas por perto Um homem ser dilacerado por lunáticos enlouquecidos que estavam mordendo ele É então que se revela, através de comentários Entre as notícias Que esse evento se tratava da revolta anarco em Berlim Causando uma fuga em massa de sobreviventes da Camarila Para fora da cidade Ou seja, seria a queda da Camarila E o movimento anarco assumindo o controle da cidade Num quarto momento Uma notícia informa que As investigações do atentado foram assumidas Por uma nova força-tarefa internacional Coordenada pela Interpol Seria essa então a possibilidade De entrada da segunda inquisição no cenário Diante da tamanha exposição causada pela revolta anarco Num quinto momento É apresentada a transição Minto, a transcrição De um trecho de um interrogatório da polícia Feito por um suspeito do atentado No trecho, o suspeito fala abertamente De sua insatisfação E revolta com a Camarila de Berlim Pouco se importando se os interrogadores Fossem policiais ou a própria inquisição No final, ele pede para ser encarcerado Em uma cela com janela para o leste Dando a entender que desejaria logo Encontrar a morte final com o amanhecer Então, eis alguns relatos Da revolta anarco em Berlim Que derrubou a Camarila local Ou seja, são vários relatos Que refletem essa queda da Camarila Inclusive, um desses conflitos Serviu de aventura em um dos playtests liberados Antes do lançamento do V5 Lá em 2017-2018 Para o pessoal, para os fãs de Vampira Máscara Irem logo conhecendo o sistema E o cenário que se estava planejando Para o Vampira Máscara nos dias atuais Então, esse foi o segundo relato Vamos ao terceiro relato E mais longo desta parte O título do relato é Sem Príncipe, Sem Caim O relato é feito por Salvador Garcia Um dos fundadores dos Estados Livres da Califórnia E ele apresenta nesse relato Os fundamentos da vida anarco Inicialmente, ele comenta Sobre a vida simples daqueles anarcos Que preferem conviver apenas entre seus amigos A relação com eles seria de ajuda mútua E de boa convivência entre eles Incluindo a caça e os benefícios da não-morte Segundo Garcia, muitas das gangues anarco Encontradas pelo mundo São baseadas neste simples estilo de vida Que por mais que estes não desejassem Se engajar na revolta anarco A existência deles Sem a interferência da Camarilla Já seria satisfatória para a causa Em seguida, ele comenta Sobre as gangues existentes nos Estados Livres Segundo Garcia Cada gangue controla o seu próprio território Liderada por um líder ou não No entanto, para ele A organização da gangue é o próprio problema Pois, muitas ficam um pouco ambiciosas Com suas reivindicações de territórios O que resulta em um monte de guerras entre gangues Comentei mais cedo sobre Em algumas partes anteriores Um dos relatos fala sobre os Estados Anárcos Estados Livres Anárcos da Califórnia E o quanto é volúvel esses territórios Em função das guerras das gangues Confirmado aqui pelo Salvador Garcia A seguir, ele comenta sobre as células Que são compostas por anarcos mais sérios Ele considera, pelo menos, mais sérios Especialmente aqueles politicamente ativos Que vivem organizados nos territórios mais perigosos Dos Estados Livres Basicamente, as células são para a segurança E controle de informação entre os anarcos Segundo Garcia, a maioria dos domínios mistura Tipos diferentes de organizações Podendo haver, no mesmo, uma gangue de motoqueiros Em uma célula revolucionária Ou seja, no domínio você pode encontrar Essas figuras coabitando Depois, Garcia comenta sobre os outros Que são os anarcos Que não são gangues e nem células Serem indivíduos com estilos diferentes de não-vida Habitando nos domínios dos Estados Livres Como vampiros solitários poderosos Ou grupos criados em torno de cultos Então, Garcia pula para a definição Do que seriam os Estados Livres Ele diz, ele caracteriza os Estados Livres Como sendo a totalidade De todos os domínios anarcos Através do mundo Segundo ele, os Estados Livres São organizados em uma dúzia de formas diferentes Como, por exemplo Os governados por um único indivíduo Geralmente conhecidos como os barões Mas é raro Porque é tão frequentemente associado Com os príncipes da Camarilha Tem também aqueles Que são governados por um conselho revolucionário Que controla a cidade Mas até isso é considerado incomum E por último Sendo o mais típico Consistindo O mais típico entre os Estados Anárquicos Consiste em domínios menores Não regulados ou controlados Mas existindo em um estado permanente De fluxo Que são aqueles casos das gangues Que controlam domínios menores Que são muito volúveis em sua existência Em seguida O Garcia comenta sobre a figura do Barão Nos domínios anarcos Que basicamente é um anarco forte Que controla o território E exerce autoridade Sobre aqueles vivendo nele Esses barões podem variar Entre dois tipos O primeiro Composto por aqueles que controlam Um bairro de cidade Ou mesmo só um prédio Variando de um líder de gangue A uma representatividade pública Sendo estes os mais comuns E uma cidade O segundo Barão É composto por um Por aquele que controla Sozinho Uma cidade inteira Sendo menos frequente Esses casos Sendo os menos frequentes Esse tipo de barão Tende a ser suspeito De estar secretamente aliado Com a Camarila Pois eles tendem a se comportar Suspeitamente Como um príncipe da Camarila Então são esses dois tipos De barões Que podem ser encontrados Quando encontrados Nos territórios anarcos Quanto à defesa dos estados livres Garcia comenta Que a Camarila tem um truque clássico Para atacar um domínio anarco Ela geralmente mina a estrutura dos domínios Seduzindo membros Com benefícios e privilégios Os quais acabam se tornando Questionadores ferrenhos Dos problemas existentes De um domínio anarco Como forma de defesa dos domínios Os crimes como criação de progênios São tratados com punições leves Em um domínio anarco Enquanto que Se render para a Camarila Como o caso desses membros questionadores Pode render a morte final E quando se chega A uma situação de guerra aberta Entre anarcos e a Camarila É quando as gangues mostram o seu valor Ou seja É quando as gangues se unem Para enfrentar a invasão da Camarila Quando ocorre uma invasão física Então Avançando no relato Garcia comenta sobre os emissários Que são figuras essenciais Para a manutenção da diplomacia Entre as gangues As células E os bandos anarcos aleatórios E até mesmo com cidades Da Camarila próximas Os emissários são enviados Entre esses domínios Para negociar diretamente Em nome de seus respectivos domínios Ao invés deles se falarem Por telefone Isso é fundamental Para manter a diplomacia Entre esses territórios Prosseguindo Garcia comenta sobre os faxineiros Que são vampiros fisicamente poderosos Não politicamente ativos E possivelmente parte De qualquer gangue Ou célula local Durante uma crise Esses faxineiros São chamados para matar Até o problema desaparecer Sejam eles problemas De superpopulação vampírica Ou os problemas de traição Identificados nos domínios anarcos No entanto O faxineiro não é uma posição Oficial na estrutura Mas eventualmente Surge a necessidade De haver um no domínio Garcia também comenta Sobre os espiões Que é algum vampiro jovem Das cidades da Camarila Que quer reivindicar Um pouco de sua dignidade Ao trabalhar com seus mestres Contra os seus mestres Onde eles vazam informação Para os domínios anarcos Ou seja É aquele cara Que flerta com O movimento anarco Mas atua Vazando informações Da estrutura Da Camarila Na cidade Para os domínios anarcos Em volta Em seguida O Garcia comenta também Sobre a superpopulação De vampiros Nos domínios anarcos Pois não há um riso Do controle Da criação De novos membros Como é visto Na Camarila Isso causa Uma série de problemas Na administração Do domínio anarco No entanto Ele comenta também Que a rotatividade Da raça É alta Nos domínios Pois um percentual significativo Dos novos anarcos Sucumbe para a besta Dentro de seus poucos Primeiros meses De não vida Como a figura do senhor Entre o movimento anarco Não é tão comum Como é na Camarila Os jovens Tendem a se perder Rapidamente Sucumbindo a besta Então Como ele relata Também a presença E a população De vampiros No estado anarco Tende a ser Muito voluvo E por fim Para encerrar Garcia comenta também Sobre a sua parte favorita Da cultura anarco Que são os discursos Inflamados Segundo ele São como uma noite Do microfone aberto Político Onde todos Têm uma chance De dizer o que eles querem Para quem estiver assistindo Para Garcia O poder Em um discurso Inflamado É a capacidade De convencer As pessoas De seu ponto de vista Portanto Eles favorecem Aqueles que tem carisma E eloquência Para argumentar Galera Esse último comentário Ficou claro Que foi uma forma De descrever Na visão do Salvador Garcia Como é uma estrutura Organizacional Dentro de um estado Livre e anarco Ao redor do mundo E ficou bem interessante Quando você quiser Montar um cenário Anarco Na sua cidade De preferência Ou numa cidade Fictícia Para narrar Para os seus jogadores Então é isso galera Esse foi mais um Comentando RPG Quinta parte Do suplemento Anarco Semana que vem Tem mais Falou Tchau 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 Tchau